Marco Aurélio é dono de uma oficina há mais de 12 anos. Ele viu a sua boa vontade virar um problema depois que tentou ajudar o prefeito de São Domingos de Goiás. A dor de cabeça do Marco Aurélio começou em dezembro de 2017, quando depois de fazer um favor, tudo isso virou uma grande confusão. O prefeito da cidade de São Domingos de Goiás pediu para que ele guardasse esses veículos aqui por apenas uma semana. Esses veículos, segundo o prefeito, seriam de doação. Ele usaria esses carros na prefeitura da cidade, o que nunca aconteceu. O que era para ser apenas um favor de uma semana, virou uma dor de cabeça de mais de ano. Marco Aurélio está tentando há muito tempo fazer com que o prefeito tire os carros daqui, mas nada. Nada. Eu e meus funcionários, a gente já pegamos aqui dengue aqui dentro, né? A gente de saúde já alertou a gente, a ama, e a gente vem falando, vem pedindo há mais de um ano. E ele sempre é aquele velho jeitinho, empurrando com a barriga, né? Eu vejo que você tem algumas conversas também de aplicativo com ele, ele chega inclusive a pedir a localização. A gente vai colocar agora na tela aqui, o prefeito, segundo o Marco Aurélio, pediu a localização para mandar uma equipe buscar os carros aqui. O empresário mandou a localização. O prefeito apareceu? Nunca. Nem não responde as conversas do WhatsApp, liga para ele, ele não atende. Às vezes que ele atendeu, ele falou, ah, eu estou resolvendo umas coisas aqui, depois eu vou resolver isso aí. A empresa do Marco Aurélio está crescendo, ele precisa do espaço, teve inclusive agora, que é alugar um galpão aqui próximo, porque o espaço está pequeno. Agora está vazio, porque naturalmente é final de semana, mas esses caminhões que vocês estão vendo, eles são caminhões enormes, naturalmente, que precisam de espaço. Ou seja, durante a semana o espaço fica reduzido aqui. Com certeza, com certeza, que no entanto, que a gente já perdeu o cliente por motivo, às vezes, de encostar num carro e o cliente, às vezes, não entender, mesmo eu pagando o conserto do equipamento, igual eu já estraguei para choque de caminhão aqui, farol de caminhão, eu tive que pagar, só que isso aí foi prejuízo de mais de R$ 1.600,00. Eu não estou cobrando isso aí também, né? E como está na minha empresa, então a responsabilidade é minha. Marco Aurélio mostra os documentos que provam o dia que os carros chegaram na empresa dele. Esses carros aqui já estão há muito tempo. O pessoal aqui, alguns funcionários já pegaram dengue, o Marco Aurélio vai me ajudar aqui. Está cheio de rato, mas é muito, mas muito, 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 muito mesmo. A gente percebe aí que tem muito lixo, naturalmente. A gente vai mostrar para vocês. Aqui você já cansou de comprar remédio para rato aqui? Não, aqui é, toda vez que eu compro, é 30 pacotinhos de veneno para rato. E a infestação de mosca, de mosquita aqui é muito, né? Dentro da empresa eu tenho que ficar batendo aqueles venenos por causa de muriçoca, porque junta muito, né? Então não tem como, é uma situação que já está insustentável, não tem mais jeito. E o prefeito nada de buscar os carros? Nada de buscar os carros. Nada de buscar. E então o que eu quero é resolver, é tirar esses carros daqui. Eu não estou cobrando pátio, nem tempo dos carros. Eu quero simplesmente que tire os carros.